Vamos usar o poder das palavras e fazer que elas trabalhem por nós. Esteja consciente e presente naquilo que você está falando e pensando. O universo cuida de mim. Eu cuido de mim. Meu corpo está cuidando de mim. O dinheiro está cuidando de mim. A consciência está cuidando de mim. E eu coloco a minha energia para que tudo isso seja criado aqui e agora. Agora relaxe. O som da minha voz vai ficar mais baixo do que a música. Só relaxe e receba. Receba agora todas as bênçãos que o universo tem para nos oferecer. Você embarca comigo nessa? Eu sou o amor. Eu sou a criatividade. Eu sou o dinheiro. Eu sou a potência. Eu sou a paz. Eu sou a paz, eu sou o conforto, eu sou a gratidão. Eu sou a paz, eu sou o conforto, eu sou o conforto, eu sou o conforto. O universo tá lidando de mim, eu estou lidando de mim, o meu corpo está lidando de mim, o dinheiro está lidando de mim, A consciência está cuidando e eu coloco toda a minha energia para que isso seja aqui e agora, para um bem maior. Eu sou o amor. Eu sou a corrente. Eu sou o dinheiro. Eu sou a potência. Eu sou a consciência. Eu sou a alegria. Eu sou a oportunidade. Eu sou a abundância. Eu sou o equilíbrio. Eu sou a paz. Eu sou o conforto. Eu sou a gratidão. Eu sou a calma. Eu sou o equilíbrio. Eu sou, eu sou, eu sou. O universo cuida de mim. Eu estou cuidando de mim. O meu corpo está cuidando de mim. O dinheiro está cuidando de mim. A consciência está cuidando de mim. E eu coloco toda a minha energia para que isso seja criado aqui e agora, para um bem maior. Eu sou o amor. Eu sou a criatividade. Eu sou o dinheiro. Eu sou a potência. Eu sou a consciência. Eu sou a consciência. Eu sou o medo. Eu sou a desculpação. Eu sou a esperança. Eu sou a qualidade. Eu sou a gente. Eu sou o cumprimento, eu sou a gratidão, eu sou a calma, eu sou o poder, eu sou o universo O universo está cuidando de mim, eu estou cuidando de mim, o meu corpo está cuidando de mim, o dinheiro está cuidando de mim, a consciência está cuidando de mim E eu coloco toda a minha energia para que isso seja para mim, aqui e agora, para um bem-mão Eu sou o amor, eu sou a gratidão, eu sou o dinheiro, eu sou a potência, eu sou a consciência Eu sou a alegria, eu sou a oportunidade, eu sou a alegria, eu sou a alegria, eu sou a paz, eu sou o contorno, eu sou a gratidão Eu sou a calma, eu sou o contorno, eu sou o contorno, eu sou o contorno, eu sou a qualcum O universo cumprimento, eu estou cuidando de mim, o meu corpo está cuidando de mim, o dinheiro está cuidando de mim de mim. A consciência está cuidando de mim e eu coloco toda a minha energia para que isso seja criado aqui e agora, para um bem-estar. Eu sou o amor, eu sou a criatividade, eu sou o dinheiro, eu sou a potência, eu sou a consciência, eu sou a alegria, eu sou a oportunidade, eu sou a abundância, eu sou o equilíbrio, eu sou a paz, eu sou o conforto, eu sou a gratidão, eu sou a calma, eu sou a vida, eu sou, eu sou, eu sou. O universo cuida de mim. Eu estou cuidando de mim. O meu corpo está cuidando de mim. O dinheiro está cuidando de mim. A consciência está cuidando de mim. E eu coloco toda a minha energia para que isso seja criada, aqui e agora, para um bem maior. Eu sou o amor, eu sou a fé, eu sou o dinheiro, eu sou o amor, eu sou a confiança, 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 Eu sou contor, eu sou agradecida, eu sou a calma.